Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vamos jogar aqui no mapa Nook Town, com os animatronics malditos, Mafio, Master e Nick. Mega Pips, hein? Cara, vocês já pegaram as armas de vocês tudo? Já, mostra como estão as armas. Ah, é, é. Antes de começar, ó, galera, tem aqui a metralhadura, tá igual o mesmo no mapa, né, Nick? Uhum. Tá lá atrás. Atrás do bus. Aqui, atrás do... Olha, as portas, as portas, só já agora informar que as portas vão abrir dentro de 80 segundos. Se nós aguentarmos, 80 segundos as portas vão abrir. E esta aqui é 5 minutos, putz. Ah, eu vou apertar o botão, hein? Vai. É? Aperta, aperta. Não, 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 não sobe em cima do carro, não, galera. Já apertei, já apertei. Mas não dá pra gente entrar dentro de casa, tinha que dar, né? Não, temos que esperar 80 segundos para uma porta e 5 minutos para o outro. Ah, para as portas irem abrindo? Sim, sim, sim. Boa, 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 boa. Vá, 80 segundos, pessoal. É 1 minuto e 20 segundos. Será que nós vamos? Ah, 80 segundos acho que a gente dura nisso aqui, velho. Ah, conseguimos, 80 segundos conseguimos. Não é preciso? Eu acho que sim, fogo. Uma Phil carrega. Eu carrego, eu carrego. E tem bué de... Nossa. Cuidado com os especiais, cuidado com os especiais. Eu já leio fundo muito. É sério, ainda não vi nenhum. Deixa eu recarregar. Eu também não vi nenhum especial ainda. Não, cuidado que eles podem aparecer, só isso. Ah, o tanque vai ser bonito, galera. Se a gente sobreviver até a ronda do tanque... Vai sobreviver, com certeza. Vai ser guetinho. Vai. Olha, olha, olha. Cadê o tanque, não é? Cadê o tanque, eu acho? Olha o tanque lá. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Lá no Aquiles. Onde eu tô? Ih, chegou o tanque, hein, galera. Ui, ui, ui. Mas a chão é muito bom, se você chegar no tanque. Fogo no tanque, velho. Ah, ele tá aqui comigo um monte, velho. Tá, tá, tá no tanque. Cadê vocês? Tem aqui um cara de um modelo. Aí, o menor não tá atrás de mim. Ele pega carro. Ela tirou um carro, putz. Peraí, peraí. Eu não sei se foi uma boa escolha pegar essa shotgun aqui. É, tu veja que não. Ele pega um carro, o maldito do tanque, velho. Pois é, pois é, meu. Vamos matar ele. Ai, me deu só uma pedreira dada aqui. Ai, nossa, ele morre. Morreu, morreu, morreu. Já morreu. Pessoal, temos uma porta já. Aqui, onde eu tô? Onde mais? Temos toda a ver. Aqui, aqui. Tô a saltar, anda. Abre tu, velho. Abre tu. Essa porta aqui da casa? Sim, sim. Abre, 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 rápido. Ah, nice, nice. Eu não sei se foi uma boa coisa, mas... Charger, charger. Ih, já fui. Eu já vou ao chão. Jesus. Cadê vocês, meu menino? Salve, meu. Calma, estamos aqui a ajudar. Falta o Nick. Vamos lá pra trás. Lá pra trás tem muita coisa boa. Peraí, peraí, peraí. Eu tô voltando, tô voltando. Ai, pegou o Mafio. Relax, relax, o Mafio. Ih, eu vou morrer. Nick, Nick, mata. Ah, agora o pequenininho me pegou nas costas. Caraca, eu soltei o Mafio de um e aí vem o outro, velho. Putz, putz, putz. Tank, novo, tank, novo, tank, novo, tank. Peraí, tem que salvar o Mafio aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, meu tio. O Venom me tomou. Boa, Venom. É nóis. Ah, o pequenininho agora vai agarrar em mim. Já fui. Vem aqui atrás, vem aqui atrás. Aqui do céu. Aqui no jardim, então, ligado? Tank, 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 tank. Caraca, o Bume com chuva na minha cara. Tô vendo nada. Tank, cuidado, cuidado. Cuidado com o Venom. Juquei Tank. Didi. Tô comigo? Ih, já era, já era. É, consigo. Já era. Fui ao chão. Eu também fui, eu tô aqui, tá atirando o Venom igual um doente. Também tô, tô atirando. Peraí, eu vou. O Master tá indo atrás do. A nossa esperança é o Master, galera. Master, aí, Lantê, salvou aquilo e... Ah, eles tão pisando em mim. Lol, lol. Não me dá cabelo não, eu fiz a pia. Bom, vamos viver, vivemos três minutos. Vamos ver se a gente consegue ver mais um pouquinho nessa agora. Já é. Calma, eu já fui. Ah, o Master tá vivo. Não, o Master tá vivo, tá vivo. Ele tá aí no tanque. Ih, tá aí o tanque aí, tá aí no tanque. Já era. Didi, Didi, não consigo, não consigo. Já era. A gente tem que só entrar na casa, velho. Assim que desbloquear a casa, a gente entra todos, velho. Pra dentro da casa. Beleza. E, pessoal, vamos bater o bronze. São só quatro minutos. Beleza. Quase batemos o bronze, velho. Tá, vamos, quase, meu. Vamos. Ok. Vamos pegar as armas primeiro. Eu não sei se eu gostei muito da shotgun, velho. É, eu também não gostei muito. Eu gostei, eu gostei. É boa pra, não é boa pra tanque. Mas é boa pra limpar. Então, vamos, tipo, aguentar os 20 segundos. Vai abrir essa porta tigre. A gente vai tudo lá pra cima e ficamos todos. Eles só vão ter uma entrada no quartinho. Porque um quarto é fechado, velho. Um quarto é fechado. Posso? Sim. Ódio. Força. Força na jubiraca. Que isso? É, jubiraca. Vamos ficar aqui, todo mundo aqui, ó. De candida. Salto, todos vão do lado, jubiraca. Eu não subirei o ar. LOL. Quem nunca subiu o ar? Quem nunca subiu? Quem nunca sabe, nunca viu uma jubiraca. Fica uma jubiraca. Eu não sei o que é. Eu acho que é uma cobra. É tipo um fusquinho que eles andam de... Não, é um fusquinho que eles andam pelo mato. Ah, ok. Pelo menos aqui onde eu moro, né? O zumbi... Onde tu moras? É biscoito ou bolacha? Biscoito. É biscoito, velho. É a eterna discussão brasileira. É biscoito ou bolacha? Não sei porque eu era cisma que é bolacha, velho. Não, é bolacha, sim. Não é nada, mas aí é biscoito. É que... É bolacha. Ah, é? É. Verão, tu já... Bicha, vê o que que era. Ô, 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 ô. Ô, mais, Henrique, bolacha é quando a mãe de vocês te dá uma surra. Desculpa, hein? É, é bom. É, é bom, bolacha. Tá tanque, só. Tá tanque, é só pra avisar. Ó, tá, chegou o Venom lá. Chegou o tanque. Olha o Venom, já... Eu tô ferrando ele aqui já. Ai, já ovei com uma pedra. Não, o Venom não gosta de vir na mão, não. Talvez o vídeo do Venom, mas nós derrotamos o Venom. Ah, caraca, coisa nem matrônicos ainda. Cadê o Veno? Mata, mata. Uh, uh, não, desculpa. Cadê o Veno, cadê o Veno? Já vi, já vi, mas estou de matar aqui um zumbizinho. Vem vendo então, estão vendo então. O fuzilou tudo, ele está vindo de costa para mim. Relaxa, relaxa, vai morrer. A gente mata, galera, e depois vamos tocando na casa, já dá tempo de abrir a casa, tá? Sim, sim, sim. Ai, me deu uma bordoada, velho. Já morreu, só o Curens, 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 por favor. Mas a gente está com vida ainda. Não, mas o Muffield já levou uma chapada. Ai, 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 me protejam. Vou uma bolacha. Eu vou abrir a porta, vou abrir a porta. Já vi a porta. Está isto aqui. Olha, é só para avisar que está mais vida dentro da casa, para que não tenham medo de se curar. Ai, torne em mim! Sai de mim, seus malditos, seus cabeçudos! Toque, Nicky, menos! Então, pessoal, não é para virmos cá para dentro? Ah, mas não estou conseguindo sair do meio. Espera aí, é que tem muitos zumbis. Olha o Muffield. Ih, tem muitos zumbis mesmo. Ai, o Smiggo vai para o lado de você aí, Master. Espera, 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 espera. Levanta em mim. E aí, como é que eu caí? What? Eita! Tão que atacou o carro no Muffield. Estavam os dois caídos, velho. Deixa eu tentar levantar ele. Oh, meu Deus! Eu estava cheio de vida, meu. Estou a pegar o Muffield. Estou a pegar o Muffield. Vou tentar, né? Bora, bora. Estou a tentar matar ele. Não consigo, não consigo, não consigo. Peguei, peguei, pera, pera. Não, já fui, tá, tá. Velho, vamos lá para cima. Eu vou tentar ir lá para cima. Eu sou o Muffield. Eu vou lá para cima. Espera aí, vou pegar aqui uma arminha. Ai, caralho, vocês lágrimas. Ah, estou sendo chupado, meu. Didi. Oh, putz. Oh, meu. Mata, mata, mata. Ai, gente, curaram. Não fujos. Não fujos. Espera aí, vou fazer passar três minutos. Não, morrei, morrei. Ah, não dá para subir as escadas. Não dá para subir as escadas. Vamos chicar nos dentro da casa. O burdelhão não consegue entrar, Venom. Ele entrou, viu? Tem um trem comigo aqui do meu lado, master. Entrou, arrebentou ele e ainda tomou uma xícara de chá. Ah, muito boa. Por isso que eu não gosto de boato. Não, agora vamos ter que conseguir, pessoal. Agora vamos ter que conseguir. Queres ir? Já, direto? Não, eu quero ganhar. Então, vamos. Eu não nasci para perder, Venom. Também não. Ok, ok. Eu não nasci para perder. Mas sabes que neste jogo também nunca se ganha. Eu acho que quando vier o Venom, a gente tem que subir para casa então. Sei lá. Mas eu vou entrar para subir as escadas, mano. É que quando aparece o Venom, a uma fila ou o Nick estão sempre no chão. Filha da mãe, a culpa é sempre minha. Eu não sei o que vocês fazem. Meu, veio com um carro na cabeça. O cara é. O cara está com um carro no Nick, velho. E o Jock me pegou e não tinha ninguém para me proteger. E eu ainda sobrevivi, meu. Eu vou guardar minhas balas de shot, velho. Porque na hora acabou o bué rápido. É só pegar outra depois. É só pegar outra, velho, não. Beleza. Olha, olha, olha. Olha, eu estou aqui vindo ali pela Rapuzel ali. Já? Isso mesmo. Está no tanque, já está lá. Ele já está aqui. Ele vem de costas para mim, velho. Ele me pegou. É, ele vai, ele vai, vai. Eu ainda venho fazer moonwalk. Ai, caralho. Imagina se eu sou 1 ou 1 ou 2? Ele já está em cima de mim, meu. Tem um, tem um. Ele já está no chão. Isso é impossível. Ele está sendo o Nick e está sempre no chão. Meu, eu não curto mim. Vamos comprar no próximo round e a gente... Ele anda de ré, velho. É. Está aqui, está aqui, está aqui. Cuidado, cuidado. Ele faz moonwalk. Morreu, morreu. 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 Olha, galera. Vai dar para entrar na casa, hein? Vai dar para entrar na casa. Ai, os zumbi me fecharam, galera. Ih, já fui. Os zumbi me fecharam. Sai, sai, sai. Vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Morreu? Entrei na casa e vamos curar. Vai, vai, vai. Ah, dá para subir sim. Vamos para aquele quarto fechado. Tá ligado? Ah, o quarto fechado está fechado. Galera, eu estou aqui em cima, não dá de cima da casa, hein? Vamos ter como ver, né? Vou só aqui ajudar o... Não, não tem... Eu estou morto, velho. Ah, caraca, eu vou ir. Eu acho que é melhor buzzar, irmão. Eu vou ir, eu vou ir. Mas dá, mas dá, mas dá. Eu morreu, eu morreu. Morreu, morreu, morreu. Caga, velho, não me caga, velho. Eu sou muito. Então, vem para casa, master. Vem para casa, vem para casa, master. Consegue? Tu ir, tu ir, tu ir. Já tu me... Beleza, vamos ficar aqui no cantinho. Pera, pera, pera. Molotov, tem molotov ali na mesa, ó. Olha aqui, velho, mas aqui, aqui, aqui. Ai, suas costas, master. Arma boa, velho. Eu estou tentando entrar. Aí o velho vai entrar aí, vai. Não, velho aqui não entra não, não é possível. Eles quebram. Eu lia. Cuidado, master. Ah, não. Puxaram, puxaram. Eu estou avendo. Ih, caí. Já me derrubou. Caraca, moleque. Putz, é que não foi pior que a pouco. Agora ainda foi pior. Ah, mas subimos para dentro de casa, ainda foi bacana. Foi bacana. Olha aqui, eu passei. Galera, se quiserem, galera, baixem aí o mapa do Nakedown, que está muito maneiro mesmo. E tentem fazer um workshop. O nosso primeiro tempo foi melhor, né? Oi, velho. E a gente, a partir daí, foi sempre a descer, meu. Sempre a morrer, sempre a morrer. Toca. Beleza, pessoal. Nós sempre vai ficar por aqui. Valeu os malditos que estão aqui. É nóis. É nóis. Digam aí mapas novos, se conhecerem mapas fixos, não é? Boa, Niki. Sim, sim. Digam aí nos comentários. E se quiserem ver a batalha mais épica contra os Venoms, está no canal do Venom também. Procurem. Beleza, galera. Muito obrigado, um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti